Música Pois muito bem, vamos conhecer hoje mais um acessório de áudio feito pela Bomber Essa aqui é a caixa acústica Motosound, na verdade é uma caixa de som que tem que ser acoplada ao capacete do motociclista Bem legal, isso aqui é uma ideia interessante pra você, enfim, ficar conectado com o áudio Tanto do telefone pra conversação, como também pra ouvir músicas, né? De forma que ainda fica seguro pra você ouvir o trânsito Essa caixa já tá aberta, então eu não vou ter a experiência do unboxing real Mas vale a pena mesmo assim conhecer Vamos lá então Vem bastante coisa na caixa Deixa eu colocar aqui pro outro lado Ah, vem duas presilhas de tamanhos diferentes Dentro da presilha tem uma parte emborrachada Que é pra ajudar na aderência, na hora que você encaixar na borda do capacete E por dentro ele tem tipo uns dentes, né? Ó, isso aqui tem um diâmetro um pouco menor E aqui atrás vai ser encaixada a caixa de som, já mostro já Vem um cabo USB, do tipo micro USB, beleza? Pra carregar a bateria Manualzinho e certificado de garantia Isso aqui é um cordão? É, eu não sei muito bem onde eu vou prender ele, mas... Enfim, vem um cordãozinho pra você aí E isso aqui, na verdade, essas borrachinhas vão funcionar como se fossem uns batentes Tem três aqui, tá vendo? Você vai colar isso aqui no capacete Que é pra ajudar a fixar a trava Ela serve pra travar aqui embaixo dessa borracha aqui É como se... vou tentar demonstrar com a minha mão Encaixou aqui o capacete, beleza Aí essa borracha, ela tem que estar aqui dentro, aqui embaixo Que ela vai segurar Porque com o tempo, com a pressão, com o movimento Isso aqui, ó, ele vai se soltando E aí pode ser que com o peso da caixa de som Quando estiver acoplado, né Ele vai meio que puxar pra baixo do capacete E pode escapar Essa borrachinha aqui, como eu já falei Ela vai servir como uma espécie de trava Um batentezinho aqui embaixo Impedindo que essa borracha Ela escorregue do capacete Moto Sound Bom, aqui vai ter os botões principais Pra aumentar o volume e diminuir Playback na música E também pra atender as chamadas telefônicas E o botão que liga e desliga E aqui tem um ledzinho Pra indicar que tá funcionando O bluetooth e tudo mais Aqui atrás, claro, né O alto-falante Símbolo da bomber E o encaixe da trava, né O cara vai vir aqui, ó Se liga Encaixou Beleza Isso vai ficar preso no capacete Repara que o design, ele tem Ele traz uma curvatura Que é pra direcionar o áudio Meio que pra dentro do capacete Legal, né A Moto Sound possui resistência à água Tanto que aqui, ó É onde você vai colocar o cabo USB pra carregar Tem uma proteção de borracha Que é pra cobrir isso aqui De umidade Ou quando bater água aqui E a entrada auxiliar de áudio Ela também possui uma tampa de borracha Olha só Ah sim, né Eu não falei Esse cara aqui possui uma entradinha auxiliar Que se você quiser então conectar Uma fonte sonora de áudio externa Ele reproduz também Apesar que Eu não sei se achei muito útil Eu vou usar esse cara aqui Só no capacete Então eu não sei se eu ia querer Uma entradinha de áudio aqui Então no caso tem E ela vem com uma tampa de borracha Mas ó Isso aqui, cara Ele tem resistência à água Essas tampinhas de borracha É só pra evitar Que quando você um dia Tiver de moto pegando chuva A água não entre no dispositivo Mas isso aqui Não protege contra mergulhos Ok? Esse cara aqui não é a prova d'água Ele só tem resistência à água É um produto simples Como ele tem apenas Uma transmissão mono Ele usa o bluetooth Na versão 3.0 Pelo menos dá pra garantir Uma boa conexão Já que o celular vai ficar Sempre no seu bolso E próximo ao aparelho Dificilmente você vai ter Problemas de falha de conexão Ou truncagens Agora, a potência é interessante São 5 watts de potência RMS Bom, eu já tinha feito O paramento com o meu celular Então eu vou ligar aqui A Motosound Seu dispositivo foi conectado Aí, mano Da hora Mesmo que o bluetooth Seja numa versão mais antiquada Ele ainda pelo menos Consegue controlar As funções básicas do celular Sem que eu tenha que Pôr a mão nele Por exemplo O volume Olha lá Eu controlo A distância Ótimo E também posso trocar de faixa Os mesmos botões que aumentam E diminuem o volume É só apertar e segurar Quero então a próxima faixa Pego o botão de mais aqui Aperto Seguro Olha lá Trocou a faixa De novo Aperto o botão de mais Seguro Próxima faixa Quero retroceder então Pro começo dessa faixa Botão de menos Aperto Seguro Pro começo Solto Aperto de novo Seguro Faixa anterior Da hora, mano E claro, né Botão de play Pause Funciona normalmente Pausei a música De novo Dispausei a música Da-da-da-da-dee-dee-da-da Da-da-da-dee-dee-da-da Da-da-da-da-dee-dee-da-da A CIDADE NO BRASIL Cara, que sonzinho bacana que isso aqui tem Mesmo que não possua radiadores passivos A Motossound consegue entregar um pouquinho de grave Eu confesso que quando eu vi o projeto, vi o produto Eu não esperava muita coisa dele não Mas aí, vendo funcionando, ele realmente impressiona Que legal isso aqui, cara Aí beleza, tá aqui instalado Eu tive que colocar no cantinho aqui do capacete Porque não ficou bem adaptado aqui na frente Vai depender de capacete pra capacete Tem alguns que vão ficar legal aqui na frente Nesse meu caso aqui, ficou bom aqui do lado Bom, já tá pareado com o meu celular Aí eu vou ligar aqui o Breganite Se liga Uma vez que já tá pareado Quando eu ligo a caixinha de som, ela já fica disponível na conexão Vamos ver Tá buscando o Bluetooth agora Seu dispositivo foi conectado E aí assim, faz de conta que eu nem tirei do bolso o telefone Aí eu dei um play aqui Cara, é legal porque como ela tá encaixadinha aqui no capacete O alto-falante, ele fica meio que posicionado pra mim E aí se descer a viseira Vamos lá Olha, velho O áudio, né Como ele tá apontado meio que pra dentro do capacete Interessante, cara Eu vou até aumentar o volume aqui pra ver como é que fica Olha, mano Da hora Pô, eu vou dar um rolê Vou pegar a moto aqui agora pra ver como é Pra ver se o áudio fica bacana Porque às vezes bate o vento pra mim e pode atrapalhar Tem que ser na moto pra eu ver, né É, acabou que não deu certo feita firma na moto Então eu vou dar as minhas considerações aqui mesmo Ele tem um certo peso, né Pode incomodar um pouquinho Eu não achei no manual ou no site informações de quanto ele pesa Não é nada absurdo assim na mão Mas no capacete dá assim Pelo menos quando ele tá aberto Tô dando esse padrão aqui Que levanta a queixeira Dá pra sentir um pouco Mesmo assim, olha lá Dá pra ter uma ideia de como que ele funciona Como que ele fica encaixado Ele tá bem preso Tá vendo aqui, ó Tá bacana E aí, ó Vou descer a viseira Muito bem Repara aqui de novo, né Ó O desenho dele Essa curvatura Faz com que o áudio Ele entre no capacete Eu vou dar um grau aqui no volume Porque afinal o esquema É como se tivesse no bolso O meu celular E aí não tem que ficar por na mão No aparelho Cara, é muito legal Eu posso escutar todo o ambiente à minha volta Tá tranquilo Ou seja, o trânsito tá disponível E a música tá entrando no capacete E eu o ouço nos dois ouvidos Tudo bem O som ele vem de um lado Mas ó Ele entra aqui E se espalha pelo capacete Se eu fechar a viseira então Porra, velho Dominou tudo aqui dentro Mas ó Uma coisa que eu percebi assim Eu tava na moto, né Eu tentei andar rápido com a moto Tava pra sentir até onde eu consigo escutar o áudio Com a força do vento em mim O limite de velocidade que eu consigo escutar É algo entre 70 e 80 km por hora Então se eu ultrapassar os 80 km por hora Aí eu já não consigo ver nada Porque a força do vento Batendo contra o capacete Entrando aqui por baixo e tudo mais Acaba sobrepujando o som da caixa acústica Da motossound Então a ideia de fato é usar isso aqui No centro urbano Você vai andar até no máximo 80 por hora Que vai escutar a música Inclusive também efeitos de GPS Agora, ao atender chamadas Você vai ter que também estar em baixa velocidade Porque o vento atrapalha muito, né Fiz alguns testes também de ligações Algo até 60 por hora Eu consigo conversar O vento não atrapalha tanto Acima disso Captura aqui pelo microfone Aí fica uma droga a ligação Mas de novo Pra ouvir música E as funções de GPS Principalmente Cara, se você não passar dos 80 por hora É sensacional Adorei isso aqui, velho E ó, o seguinte Se você curtiu um desse aqui Tá disponível à venda no site oficial da Bomber Na loja da Bomber Speaker Vou deixar na descrição do vídeo O link que te leva direto pro site Aí sim você pode ir lá e comprar um pra você Muito bacana Pra quem é de moto É sensacional, velho E mano, se você curtiu o vídeo Me ajuda Clica aí no joinha Não custa nada E claro Compartilha o vídeo também Compartilhando Você fortalece muito o meu canal Fortalece muito o crescimento do meu trabalho E claro Não deixa de se inscrever no canal também Beleza? Bom meu povo Por enquanto é isso Até o próximo vídeo Aquele abraço Tchau Fui Tchau 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri